Pessoas iguais a você estão ganhando dinheiro mudando de vida através da internet. Acesse agora mesmo o primeiro link na descrição. E vocês sabem por quê? Por que não falaram pra você como é que você investe no banco? Porque o meu genente queria fazer o que era melhor pra ele, não pra mim. Exatamente. Caralho. Exatamente. Quer um sócio no Me Poupe? Mano. A primeira vez que eu apliquei um dinheiro foi em 2017. Eu apliquei 30 mil reais. Toma. E eu falei, mano... Agora esquece, esquece. Agora esquece, esquece. Passou seis meses e eu tinha 30 mil e 700 reais. Aí eu falei, porra, que merda de investimento foi isso que eu fiz, caralho? Tava no banco. Veio 700 reais em seis meses, mano? Que isso? Uma vez eu tava no banco e a minha genente chegou e me falou assim, Igor, vamos conversar. Falei, claro. Lá vem a história triste. Lá vem papo furado. Sentou, serviu o café, eu falei, cara... Aí tocou um violino ali. Vamos. Eu falei, o que que foi? Ela falou assim, então... Acho que eu tinha uns 19, mano. Ela falou assim, seguro de vida. Eu falei, o que que tem? Pô, bom fazer, né? Porque aí do nada morre. Eu falei, o que é isso? Não, começou assim. Eu falei, não, o que é isso? Não, mas isso aí é coisa pouca. Uns 800 reais por mês. Eu falei, não, o que? Não, mas aí... Não, é que se você pagar 800 reais por mês... Aff, Maria, me dá até uma dor no coração. Nossa. Você vai se deixar de pagar essa taxa aqui, e aí lá na frente você vai tendo um lucro. Porque aí, Igor, você tem que entender que se você morrer, você nem sua mãe bem. Eu falei, não, mano, que mano é morrer? Eu já ouvi esse papo de morrer, mano. Tem 18 anos. Ela falou, mas você continuar comendo assim. Mas então, Igor, você morreu? Eu falei, se eu morrer com 19 anos, mano... Tem que eu... Sei lá, então. Porque era, né? Aconteça, né? Aconteceu, mano. Aconteceu. A fatalidade. O que, mano? Total. Verdade. Mas a gente se ilude muito quando a gente é bem atendido num banco. Eu lembro quando eu virei Select. Mas o nome disso é carência, né? Ele é carente. Ah, não tem namorada da Nisso? Não, eu já fui casado. Essa vida não é pra mim. É, não tem uma. Mas a primeira vez... É. A primeira vez que eu fui no banco e eu fui bem atendido, que eu era cartão black e não sei o quê, eu fui enrolado. Ah, entendi. Porque eu falei, mano, que isso? Olha o atendimento, café, água. Vem alguém com a bandeja com água pra mim. Eu falei, que isso? Eu ia no Banco do Brasil. Água? Fila pra sacar meus dois mil reais. Do nada eu tô sendo no Select, acondicionado, sentadinho. Uma vez, não. Meu nome, assim... Te chamando pelo nome. Meu nome, boa. Tiago Marques. Eu falei, que isso? Uma vez, meu pai, tava uma fila, assim, no banco. Aí eu falei, caramba, ele me levou pro banco. Eu falei, nossa, vai ficar até amanhã. E ele falou, seu pai é cliente do Select, tal, tal. Eu falei, é? Foi só chegar. Ele chegou, o cliente, ô, Adriano, não sei o quê. Eu falei assim, trata assim porque tá devendo. Toma devendo até as cuecas. Ele olha teu patrimônio, hoje ele pague. Não, não. Pro banco é bom dever. Eles dão mais atenção? Logico, mítico. Vem cá, vamos negociar. Aqui, eu sobro 11 mil reais. Você já trabalhou em banco, hein? Tô sacando. Não, eu já fui muito, né? Já foi muito em banco. Já deveu muito. Já também. 11 mil reais tá devendo aqui, ó. Acabei de fazer a ligação. Me case. Pra você aí, agora. Verdade. Tu tem isso? Tu queres negociar? Ó, vou te contar uma coisa agora que os bancos não querem. É. Que a gente saiba. É. É. Vai acabar com todos os meus patrocínios de banco. Não tem? Não tem. Ufa, ainda bem, porque eles iam acabar mesmo. Me poupa, a gente nunca teve patrocínio de banco. Sério? Sério? Não, mas se banco quiser patrocinar a gente, sabe? Não tem problema com banco, não, hein? Banco, financeira. Não faz isso. Banco até vai financeira, não. Promete pra mim. Tá bom. Vocês nunca vão vender com crédito pra negativado? Não. Não consigo. Eu não consigo te prometer. Aí é o meu negócio, né? Cara, faz propaganda de jogo do bicho, de agiota, mas não faz financeira. Financeira fode a vida das pessoas. Financeira fode a vida das pessoas. É feio o que eles fazem. O que é financeira? Financeira. Essas que passam na propaganda o tempo inteiro e falam, venha, traga seu crédito, crédito para negativados. Ah, e se assoviava, vinha um cão. Também. Lembra desse? O que? Assoviava, vinha um cachorro cheio de dinheiro. É, tipo isso. Eu nunca vi isso. Você é burro. Você é burro. Caralho. O que é isso? Assoviava, vinha um cão. Tudo bem. Vamos lá. O que você pode falar do banco? O negócio é o seguinte, os bancos, eles gostam de quem tem pouco dinheiro. Gostam de manter quem tem pouco dinheiro com pouco dinheiro. Porque até pouco tempo atrás, quando eu não tinha nada, o que me ofereciam era crédito, era consórcio, era financiamento, era seguro, era não sei o que, era título de capitalização. Todas essas bostas aí, todas essas porcaria que não serve pra nada, não leva ninguém a lugar nenhum. E aí, eu comecei a entender a dinâmica de tanto estudar e de tanto entender e de ouvir, porque eles tentaram me patrocinar, mas eu nunca, nunca dei sim pra ninguém. Tentaram me falar que consórcio é maravilhoso, porque a pessoa que não consegue poupar, pelo menos ela vai ter alguma coisa na vida, sim, vai ter uma dívida e vai pagar muito caro por isso. Enfim, a gente pode falar sobre isso depois. Depois quero te falar sobre isso também. Tá bom. Enfim, mas o negócio é o seguinte, quanto menos dinheiro você tem, o banco te vê como, sabe aquele frango assado do pica-pau? Sei. Tipo, ele vê a pessoa entrando. O pica-pau vai pelo nariz, assim. Isso, vai pelo nariz, ele já olha e fala, puta, esse aí eu vou oferecer o crédito. Esse aí, vai pagar pelo menos uns 5% ao mês. E se tiver cara de boba igual mítico? Cheque especial, libera. Assim, se você não pede pro banco, fala, eu não quero cheque especial, ele começa a te instigar cartão de crédito à mesma coisa. Não, mas você tem um limite de 5 mil. Não, mas eu não quero, nem posso. Ah, mas você não quer 10 mil? Aí a pessoa não tem educação financeira, se lasca no cartão de crédito. Juros mais altos que existem, 300, 400, 500% ao ano de juros. Nossa senhora. E aí a pessoa fala, não consegui pagar minha fatura, vai lá, paga o mínimo, porque como a população é ignorante, acha que pagar o mínimo o banco tá te dando de presente. Pô, mas eu posso pagar o mínimo? Por que eu vou pagar tudo? Porque você vai se lascar. Porque é isso que o banco quer. Porque é assim que eles ganham. Tipo, vocês viram o lucro de Itaú, Bradesco, Santander, bilhões, com o país imerso numa crise nunca antes vista. Mas por quê? Porque é isso. É na taxinha, é no crédito. Não é nunca no investimento. Não é assim que eles vão ganhar dinheiro. Então não é interessante para os grandes bancos que a população como um todo seja educada financeiramente e se transforme de devedor em investidor. Porque eles não conseguem ganhar dinheiro com a população desse jeito. Agora, pergunta se para o cara de 5 milhões eles oferecem um título de capitalização. Nunca. Nunca. Por quê? Vem trazer seu dinheiro, vem investir. Nunca te ofereceram. Porque antigamente, muito. Com 5 milhões? Agora que ele passou de 5 milhões? Agora não te tá. Agora não tem mais. É, agora eu te desigio. Uma vez eu enganei a mulher do banco. Você roubou ela? Não. Enganei. Porque o Vitor tá ligado nessa história. Eu sabia que a partir de determinado mês a minha renda ia triplicar porque ele tinha fechado um contrato legal e ia começar a fazer uns trampos a mais. Só que aí eu fiquei ansioso e eu queria comprar meu carro. Ou o que eu tô hoje. E aí eu não tinha o dinheiro, mas eu sabia que eu ia ter. E eu queria... Só adiantar. Exato. Eu fui lá. Aí eu dei uma de quebrado, né? Ah, vai ter que financiar e tal. Moço, faz desconto. Eu já fez. Beleza. Financiou. E com sorriso aqui, ó. Financiou pro gordo louco. Caralho, você é loucão pra pegar o carro. Deu 15 dias eu quentei o carro. Eu falo, que já? Eu falei, é... O cara não conseguiu esperar 15 dias. Não, pra não pagar juros. Não, então, por que você não esperou se você teria esse dinheiro daqui a 15 dias? Por que você não esperou esses 15 dias? Porque eu queria o carro. Enfim, até funcionou. O que que é 15 dias, né? É, funcionou. Mas entende? Entendo. A lógica é essa. Agora todo mundo sabe. E chega a ser até estranho você falar que os bancos querem quem tem menos dinheiro. Eles querem. Porque não faz sentido na nossa cabeça de quem não entende isso falar... Mano, como assim? Pra eles é melhor quem guarda mais dinheiro lá na poupança. Não. Não é melhor pra eles. Porque a gente tem essa ideia, assim... Eu agora, ultimamente, tô aprendendo bastante. Mas eu tinha aquela ideia que, tipo assim, o banco quer que a gente tenha... Deixa o dinheiro na poupança lá pra eles conseguirem mexer com esse dinheiro lá e eles terem dinheiro e é isso. Também. Também. Mas entre a poupança e você pegar um empréstimo... Ah, pode ter certeza que eles vão preferir que você empreste seu dinheiro. Agora, por exemplo, o dinheiro da poupança. É outra novela. É pior, não ganha nada. Horrível, terrível, lixo.